O pastor Eliseu Rodrigues detona artistas gospel que cantam músicas seculares. Ele afirma ser uma desvalorização do chamado do reino e da oportunidade para o evangelismo, desabafou o pastor. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Renato Souza. Pois bem, o pastor e escritor Eliseu Rodrigues usou seu perfil oficial no Instagram para fazer um desabafo sobre o que vem acontecendo nos últimos dias em lives de cantores no Brasil. Um verdadeiro contraste está acontecendo, pois os artistas que não são evangélicos estão cantando músicas gospel. No entanto, alguns cantores gospel estão cantando músicas seculares em suas lives. Um exemplo disso foi a cantora Priscila Alcântara, que fez uma verdadeira salada mista em sua live que aconteceu na última sexta-feira. A artista cantou mais músicas do segmento secular do que do gospel. A artista cantou mais músicas do que do gospel. O pastor iniciou dizendo que os ímpios cantando músicas gospel é apenas entretenimento e não adoração. E o evangélico cantando músicas secular é desvalorização do chamado do reino e da oportunidade para o evangelismo. Eles cantam sorrindo. Eu escrevo chorando. Ímpio cantando nossas músicas? Entretenimento sim. Adoração? Não. Deus não recebe adoração de quem não tem vida de adorador. Crente cantando músicas ímpias? Cada um dá o que tem. Ímpio cantando nossas músicas pode ser sede de Deus, mas essa sede só pode ser sanada pela verdadeira pregação da palavra de Deus. Crente cantando música ímpia? Desvalorização do chamado do reino e da oportunidade para o evangelismo. Ímpio cantando nossas músicas? Se o que sai de mim para Deus não gerou mudança em mim, é porque não veio de Deus. Isso é satânico. Ele disse a verdade em Mateus 4 e Atos 16, mas essa verdade não fez nenhum efeito nele. Crentes cantando músicas ímpias? Profissionais cantam de tudo para todos. Consagrados não. Só louvam a quem o chamou e o recebeu. Salmos 22, versículo 5. De ti vem o tema do meu louvor. Nossos cantores são cheios do Espírito? Veja como ser cheio do Espírito em Efésios capítulo 5, 18 ao 21. Está escrito, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodeando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí, concorda com o que escreveu o pastor Eliseu Rodrigues? Apesar da cantora Priscila Alcântara afirmar que não é uma cantora gospel, as suas músicas têm sempre temas religiosos. Mas o que você acha de cantores evangélicos cantando músicas seculares? Deixe nos comentários a sua opinião. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Um abraço e valeu! Música Música